Oi, gente, eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Ih, acabou o ano, né? Esse é o último episódio de 2021 e ele meio que vai ser uma retrospectiva, por assim dizer. Só pra atualizar vocês, a nossa agenda, as próximas duas semanas serão Natal e Ano Novo. Não tem programa inédito, eu vou tirar uns dias pra descansar. A gente volta com o podcast no dia 8 de janeiro e nos três primeiros programas de 2022 vão ser retrospectivas, um de filme, outro de séries e outro de livros. Eu ainda não decidi a ordem, mas provavelmente vai ser primeiro de filmes e depois eu vejo o que eu faço. Eu não consigo criar esses conteúdos antes de fechar o ano, porque esse recessinho de final de ano é um período que eu consumo muita coisa. Então eu quero esperar o ano realmente acabar pra criar essa lista e criar o conteúdo em cima disso. Mas fiquem de ouro no nosso Instagram, arroba filme.da.semana, porque vão sair posts nessa pegada nos últimos dias do ano. Semana de Natal e Ano Novo vai ter um pouco menos de coisa do que o normal, mas vai ter conteúdo lá sim, então fiquem de olho. Em 2021 eu tinha um projeto que era testar o maior número de streaming que eu conseguisse. Eu não usarei a minha lista, mas eu acredito que eu passei pelos mais populares. Alguns eu testei pelo período grátis, outros eu paguei um mês, testei e cancelei, afinal, o orçamento dessa brincadeira era limitado. Mas quando eu falar de cada um eu vou dar mais detalhes de preço e de como conseguir e tal. Alguns deles ganharam episódios próprios, outros não. Eu ia fazer sobre o Globoplay, que foi um dos últimos que eu testei esse ano, mas acabou ficando fora do cronograma, então quem sabe no começo do ano que vem. Só pra vocês entenderem a estrutura do episódio, o que eu tô pensando em fazer, eu vou falar um pouco, bem breve, de cada um, prós, contras, o que tem no catálogo, preço, etc. Numa ordem completamente aleatória. Eu tentei ranquear, mas não rolou, então vou deixar a carga do universo, a ordem. Já que eu falei do Globoplay, vou começar por ele. O streaming do maior grupo de mídia do Brasil, ele é interessante. Eu assinei um mês por R$ 22,90, ele tem planos anuais e pacotes com outros streamings, com canais ao vivo, mas eu só queria o básico, mais barato mesmo. Testei só o aplicativo pra Android. Ah, eu vou falar do meu celular também, ele é um Samsung A20, e às vezes o modelo pode impactar na experiência. Mas como eu já disse, eu só usei o streaming do Globoplay assistindo pelo celular ou espelhando ele no Chromecast pra minha TV, que inclusive se encontra atualmente num limbo porque ela não tá ligando e eu não decidi ainda se eu aceitei a derrota ou se eu vou atrás de concerto. Mas enfim, isso é um problema pra Larissa do futuro. O catálogo do Globoplay tem várias novelas, séries e programas da casa, mas pra mim o carro-chefe devia ser o acervo de filmes nacionais, que é um dos maiores entre os grandes streamings. Tem desde os clássicos do cinema novo até as produções mais atuais, tem os filmes de comédia e os filmes menores que passaram em festival. Sério, tem muito filme lá e filmes pra todos os gostos. Eu quase parto pra agressão física quando eu escuto alguém reclamar do nosso cinema. Assim, não dá, sabe? Tem muita coisa sendo feita e falar mal dele só mostra como você é ignorante no assunto. Na parte de conteúdo internacional, o filme não é o forte deles, mas tem várias coisas interessantes, como muita coisa do Villeneuve, por exemplo, tem a franquia Jogos Vorazes, tem algumas outras coisas lá em série, tem algumas que eles estão como distribuidor exclusivo, como o Doctor Who, e algumas produções britânicas, inclusive. No geral, eu gostei da experiência, eu penso em voltar a assinar no futuro pra terminar as séries que eu comecei e pra ver mais filmes, principalmente nacionais. A nota... Eu tô dando nota porque eu quero. Dei nota 7 pro Globoplay, tá? Passou de ano, foi bem. A nota aqui pra passar de ano é 6, tá? Continuando na mesma empresa, vamos pro Telecine. Alguns meses atrás saiu uma notícia que o Telecine ia acabar, parece que ele vai pra dentro do Globoplay, sei lá como vai ser exatamente, mas por enquanto ainda tá separado. E eu testei ele separado, então vamos que vamos. O lado bom, eu acho que uma das maiores vantagens dele é que ele é um dos poucos streamings hoje em dia que te dá 30 dias de teste. E foi assim que eu testei ele, nesses 30 dias. Ao longo de um mês eu vi muito filme, e eu posso afirmar com certeza que é um dos melhores catálogos pra filme que a gente tem hoje em dia. Principalmente pra clássicos e filmes um pouco mais antigos e também filmes nacionais. É claro que tem os lançamentos lá e eles baseiam o marketing dele todos nisso, mas pra mim realmente o melhor são as coisas mais diferentes que eles têm. Eu falei melhor dele no episódio número 56, onde contei de todos os filmes que eu assisti nessa empreitada que eu tive lá. Sobre os pontos negativos, a navegação deixa um pouco a desejar. Eu vi muita gente reclamando que ele mudou a proporção de tela de alguns filmes. Atualmente a mensalidade é R$ 37,90, mas tem outras opções de planos anuais e pacotes. E eu acho esse valor meio caro, assim, pra ser sincera. O catálogo é bom, o catálogo compensa. Se você gosta de filme. Agora, a parte de kids deles eu não achei lá grandes coisas, não tem série. Então, não sei, assim, se seria algo que eu manteria. Eu talvez assinaria um mês, assistiria um monte de filme, cancelaria, e depois assinaria de novo em férias, quando eu tivesse tempo, alguma coisa assim. Mas eu vou dar nota 8, porque o catálogo pesa, sim. Não sei porque eu dei mais nota pra esse do que pro Globoplay. A gente tá vendo que, assim como na escola, nota significa absolutamente nada. E é completamente... sei lá. Deu vontade de dar uma nota maior pro Telecino do que pro Globoplay. Bom, vamos pro próximo, que na verdade vão ser vários. Porque vou falar do streaming da Amazon. Eu tenho o Prime Video há anos. Eu acho que eu assinei perto da época que ele chegou no Brasil mesmo. E eu gosto do custo-benefício. Afinal, ele é R$ 9,90 e tem outras vantagens dentro da Amazon que estão inclusas, como frete grátis pra quase tudo. E tem algumas regalias no Prime Gaming e no Twitch também. A navegação do streaming é uma das piores e o algoritmo também. Quando eles lançam algo, você vai ver banners daquilo à exaustão. Enquanto que tem um monte de coisa interessante que fica completamente escondido no catálogo. E também tem os canais lá dentro, que é um streaming dentro de outro streaming. Vou falar um pouco, porque eu testei alguns deles. Mas é muito fácil clicar em assinar algo novo ou alugar um filme, porque tem isso também, sem perceber. Parece que a interface foi pensada pra esses pequenos errinhos acontecerem. E ups! R$ 10 foi debitado dessa conta. Mas eu não cancelo, porque é uma das mais baratas dessa lista e o valor engloba outros benefícios além do streaming. E eu gosto de brincar de caçar filmes escondidos lá. Tanto que deve ter pelo menos uns dois episódios aqui do podcast e outros tantos posts lá no Instagram, só com essa temática, né? Mas pro usuário comum a interface pode se tornar frustrante. O catálogo de originais tem coisas interessantes, mas o fluxo de lançamentos não é muito alto e tem muitas produções de outros estúdios que ninguém sabe quanto tempo vai acabar ficando por lá. Mas assim, como disse, mantenha minha assinatura, porque é bom demais saber que tem frete grátis na Amazon. E também porque agora lançou A Roda do Tempo e eu, até a data de gravação desse podcast, ainda não vi e preciso ver, porque só ouço falar bem e eu amo uma série de fantasia. No geral, eu vou dar nota 6. Passou de ano. Foi isso. É, 6. Dentro do Prime Video, a gente tem alguns canais. Eu testei 3 deles e todos eles têm valor de mensalidade parecida, que é R$ 15 a R$ 20 e 7 dias de teste. Vira e mexe tem umas promoções com alguns meses pela metade do preço. Teve na Black Friday outro dia e teve no Prime Day em junho. E foi nessa época que eu peguei e testei. Começando pelo MGM, que menos me surpreendeu. Assim, ele tem um catálogo bem interessante, principalmente com os filmes dos anos 80, 90, que estão na minha lista há anos e nunca assisti. Aproveitei muito pouco dele, porque estava acontecendo um monte de coisa na minha vida e não dava para ficar vendo tanto filme assim. Mas tem vários filmes que a gente só vai encontrar lá, como o ícone Um Peixe Chamado Wanda, por exemplo. Então, talvez compense assinar por um mês, se você estiver no clima, e depois cancelar. Eu não vejo esse streaming como algo fixo. E assim como Telecine, também só tem filme lá, não tem série. Nota 6 também. O próximo da lista é o Stars Play, que tem o catálogo mais enxuto, porém, é o único lugar para a gente ver algumas séries, como a ótima The Great, que é uma sátira da família real russa do século XVIII. O forte deles são essas séries mais de época e de suspense e investigação. Tudo recente e com poucos episódios. É também o tipo de streaming que eu assinaria num feriado, para ver umas coisas diferentes e depois cancelar. Inclusive, a segunda temporada de The Great vai sair agora em dezembro, e só Deus sabe quando eu vou conseguir assistir. Vou dar nota 6,5. O último dos canais dentro do Prime que eu vou falar é o Paramount Plus, que também tem um streaming fora, assim como o Stars também tem streamings fora do Prime, mas eu assinei dentro, não sei se tem diferença. Mas o Paramount eu achei o mais robusto desses três aqui que eu falei agora há pouco. Mas assim, é robusto em comparação, não porque ele tem muita coisa, não tem nem comparação com o Globoplay da vida, por exemplo, que também não tem nem comparação com uma Netflix. Então, né, vamos que vamos. Lá tem muito filme mais antigo também, e o Carro-Chefe são algumas séries como The Handmaid's Tale, além de ter todo o conteúdo da Nickelodeon para as nostálgicas. Assinei para ver Cheats Creek, e só por isso já valeu a pena, a série é muito boa e só tem lá. Eu vou dar 6,5 para isso aqui também, né? O próximo da lista é o Disney Plus. Esse, para mim, é o que menos compensa na relação preço versus conteúdo, porque eu acho R$27,90 muito caro em relação à quantidade de lançamentos, que não é muita, né? Assim, se você tem filho pequeno, talvez esse seja o melhor catálogo infantil. Mas se você é que nem eu, uma adulta triste que morreu sozinha, não sei se é uma boa. Mas mesmo assim, eu assino ele de tempos em tempos para me atualizar das coisas da Marvel, porque, né, vira e mexe sai coisa, mas depois eu cancelo, porque, né, não vou ficar assistindo tanta coisa assim. Eu assinei recentemente, porque eu peguei uma promoção, que vira e mexe eles também fazem uma promoção de um mês por R$1,90, eu peguei uma dessas. Vou cancelar, né, a data de publicação desse episódio já vai estar cancelado, e daqui uns seis meses talvez eu assine mais um mês para assistir outros lançamentos da Marvel que vai ter, porque agora tem que acompanhar tudo para entender, né? Mas enfim. A navegação do Disney Plus lembra um pouco o do Prime Video, só que melhor. Porém, ele tem um negócio que eu odeio, que quando acaba um episódio de uma série, você tem que voltar para o menu e dar o play no próximo episódio toda vez. Parece que a plataforma é anti-maratona. Para mim, o destaque do catálogo, além dos clássicos da Disney, são os filmes dos Muppets, e eu fiz um episódio desse podcast apenas ranqueando eles. Para o Disney Plus, eu vou dar nota 7,5. Se não me engano, ele tem sete dias de teste. Fiquem ligados, né? Porque vira e mexe tem essa promoção do i90, e eu acho que compensa muito pegar ela. Agora vamos para um streaming que me surpreendeu muito pela qualidade dos conteúdos, mesmo que não tenha muita coisa lá. Porém, me irrita, porque a usabilidade dele é horrorosa para quem não tem coisa da Apple, que é justamente o Apple TV Plus. não tem aplicativo fora do iOS, não dá para espelhar do site para o Chromecast, e a melhor experiência que eu consegui ter foi assistindo notebook pelo navegador, e mesmo assim é a pior de todos os streamings. E tem um negócio que me irrita, que você está lá na lista de episódios e clica em um, esperando que ele vá começar, e aparece uma foto preenchendo a tela toda, e nada acontece. Você rola para baixo e vê que aquela é a página do episódio, com o resumo dele, e tem um botão para reproduzir. Daí sim, quando você clica nele, que começa. Custava deixar esse botão mais para cima, para aparecer quando a página carrega? Né? Enfim. Toda vez eu vou, toda vez eu esqueço disso e fico frustrado. Depois dessa reclamação, eu, como já disse, estou surpresa com a qualidade das séries que eu estou assistindo lá. Até agora eu só vi, Ted Lassi e Morning Show, né? São duas. Porém, são muito, muito boas. E o preço é bem ok. É R$ 9,90 por mês também. Eu mesma não paguei nada, porque quando eu assinei a Globoplay, eu ganhei três meses de cortesia. Então, fiquem espertos. Inclusive, se você comprou algum item da Apple recentemente, também você tem direito a alguns meses grátis. O streaming tem sete dias de teste, e a minha nota é seis, porque o conteúdo bom não supera a experiência frustrante que é mexer naquilo. Esse streaming que eu vou falar agora entrou para a pauta nos 45 do segundo tempo, para usar uma gíria hétero aqui, que é o Reserve Movision. Tenho o prazer de anunciar que somos parceiros com o Reserve Movision agora, e foi assim que eu consegui acesso ao streaming, depois de já ter ouvido falar muito tempo dele, já estava de olho nos filmes de lá faz bastante tempo. A proposta dele é semelhante com o da Mubi, que eu vou falar mais para frente. A Movision também é uma distribuidora de filmes independentes, e o streaming deles é todo voltado para filmes de festivais, de países diferentes, e todo tipo de raridade que é difícil encontrar por aí. Eu fiquei surpresa, porque eu abri o catálogo para montar a minha lista de interesse para assistir. Eu faço isso em todo streaming que eu faço conta. É uma diversão para mim gastar pelo menos o primeiro dia todo checando o catálogo e botando os itens na minha lista. E, para minha surpresa, eu não tinha visto nenhum dos filmes do catálogo. Para minha surpresa e para minha vergonha também, de certa maneira, né? Porque tem alguns filmes que de fato eu nunca ouvi falar, mas pelo menos metade eu já estou querendo assistir faz tempo. Para inaugurar a minha experiência, eu comecei assistindo Garota Sombria Caminhar pela Noite, da diretora iraniana radicada nos Estados Unidos, Ana Lilian Empur, que é um filme muito interessante. Assim, eu não amei ele, mas se ele fosse um filme índio-americano, ia ser muito hit com os jovens tristes. Quer dizer, tecnicamente, ele é um filme índio-americano, só que é em preto e branco e todos os diálogos são em farce. E eu acho que isso é uma barreira para ele ter ido mais longe, mas também é um filme de arte, de certa maneira, né? Basicamente, é quase um romance estranho, quase tímido, um romance juvenil entre um rapaz triste e uma vampira skatista. É isso. Tem umas vibes de faroeste. Eu falei que tinha filme interessante no catálogo, gente. Começa por aí. A experiência do streaming do computador foi ok, teve leves engasgos, mas está muito longe de ser o pior dessa lista. Eu vou dar nota 8, porque eu ainda não explorei todo o potencial dele, tá? Só no começo ainda desse relacionamento. O próximo streaming da lista, eu tenho um relacionamento de amor e ódio, que é o HBO Max. Eu tenho muita reclamação com o aplicativo. Ele para do nada, fala que eu estou sem internet, quando está tudo normal, ele desconecta do Chromecast sozinho, as legendas são tudo torta, demora para carregar, ele dá piti quando tem alguma estreia, tipo os episódios semelhantes do Succession. Enfim, eu poderia ficar reclamando por horas aqui. Mas em questão de séries, não tem ninguém que bate o catálogo deles. Porque a HBO é referência em TV Premium há pelo menos uns 20 anos. Todo ano tem pelo menos uma série que vai chamar muita atenção e ganhar vários prêmios. E está tudo isso lá no catálogo do streaming. Desde séries clássicas super importantes como The Wire, Sopranos, até Game of Thrones, que foi um fenômeno à parte quando estava no auge. E tem também muita minissérie boa para quem quer ver algo com menos compromisso. Assim, séries levinhas para passar o tempo são bem mais difíceis de achar. Até porque as comédias são meio cabeça, praticamente dramédias. Porém, o streaming também tem todo o catálogo do Cartoon Network, bastante coisa da CW, com as séries mais adolescentes. A Time Warner é dona da HBO, então é questão de tempo para que tudo do grupo saia dos outros streams que eles estão agora e centralizem dentro do HBO Max. E o esquema de lançamento semanal que eles mantêm mesmo no ambiente digital é bem interessante, até para a série crescer no boca a boca durante a sua exibição. Eu peguei uma promoção no lançamento do streaming, quando ele chegou para o Brasil, que a mensalidade é uns 14 e pouquinho, o preço cheio deve estar uns 27, mas vira e mexe tem promoção também. Como eu estou pagando o valor promocional e gostando do custo-benefício porque eu peguei o valor promocional, eu vou dar nota 8,5. Indo para a reta final, eu quero falar mais uma vez sobre o MUBI. Eu fiz um episódio sobre esse começo da minha experiência lá, que é o número 79, e até agora tem sido uma das minhas melhores experiências no site e aplicativo. Para quem não conhece a MUBI, ela é uma distribuidora de filmes independentes, desses que passam em festivais, e o streaming dele é todo baseado na curadoria, então ele tem textos complementares, os usuários podem escrever críticas, fazer comentários, e às vezes tem entrevistas com os realizadores. Sobre o catálogo, eles têm um acervo muito interessante, tem praticamente tudo do Almodóvar e do On Karwaai, tem algumas coisas da Dovele Vague, apesar que eu acho que o Telecine bate ele em questão de mais filmes franceses desse período. Lá tem as coisas um pouco mais obscuras, e tem muito curta, tem também filmes que acabam se destacando em Cannes, em Veneza. A minha nota para ele é 9, porque eu realmente gosto muito desse streaming, e se você quiser 30 dias de graça, tem um link na nossa bio no Instagram. Para finalizar a edição de hoje, lá vem ela, a precursora de todo esse negócio de streaming, que é a Netflix. Eu parei com a minha assinatura no meio desse ano, porque estava pesando no meu orçamento, porque eu estava nessa loucura de ficar testando as coisas, que acabava que eu nem assistia a Netflix direito. Agora, eu estou sentindo um pouco de falta, até porque está cheio de lançamento no final de ano e tal, coisa que está vindo para prometer na temporada de premiação, então é bem capaz que eu assine um mês aí no final do ano para acompanhar o que eu perdi. Eu tenho muitas críticas ao modelo de negócios, de ficar criando um grande volume de lançamentos com qualidade mediana para baixo, que parece que é feita só para você inflar o catálogo, porém, nenhum outro streaming consegue criar um hype igual a Netflix faz. E pensar que quando eu assinei ela, lá em 2015, numa época que as pessoas ainda não estavam entendendo direito como que funcionava isso, a Netflix era sinônimo de liberdade criativa que os realizadores não tinham nos canais tradicionais. E hoje parece que é uma inteligência artificial escrevendo tudo. Olha só onde a gente veio parar. Mesmo assim, tem muitos originais de qualidade lá, como duas das melhores séries adolescentes que eu já assisti, que é Sex Education e Eu Nunca. E as duas estão em andamento, vai ter temporada nova ano que vem, provavelmente. Além de outras coisas. O ruim da Netflix é que tem coisa demais e você meio que tem que separar o joio do trigo, assim. Tem muita coisa mediana para baixo para você encontrar algumas poucas coisas muito boas, mas existem. Então, é só ter paciência e encontrar os guias certos, como eu, por exemplo. Um dos motivos que me fez cancelar a Netflix também foi o aumento do valor, né? Que de tempos em tempos eles aumentam a mensalidade. Não tem mais período de teste. Eles nunca fazem promoção. Então, deve ser muito bom estar estabelecido na indústria que você não precisa fazer essas coisas para trazer público, né? Mas, realmente, o preço eu acho que está um pouco salgado. Hoje em dia, o plano de duas telas. Porque o plano de uma tela não coloca HD e se eu for ver um negócio que não seja em HD, eu não vou pagar para ver um negócio que não é em HD, sabe? Eu não sei explicar, mas, enfim, é meu momento, né? E se você está procurando um streaming para ficar com ele e não ficar quicando de um lugar para outro que nem eu, dá para viver com a Netflix, porque ele tem de tudo. Tem muita coisa infantil para as crianças, tem muito documentário, tem série, tem filme, tem música. Assim, tem de tudo. Se você só tem a Netflix, você consegue ter uma existência feliz. Mas tem tanta coisa a mais no mundo, sabe? Por que se limitar a só um modo de produzir conteúdo? Até porque, às vezes, a gente fica viciado com o estilo Netflix, por assim dizer, e estranha quando vê alguma outra coisa diferente. Enfim, eu sempre acho que é legal a gente consumir coisas diferentes de lugares diferentes. Mas, enfim, né? Não estou aqui para criticar quem só tem Netflix. O importante é assistir as coisas e ser feliz. Minha nota final? Eu não sei que nota que eu dou para a Netflix. Faz tempo que eu não assino. Um nove, talvez, porque, de fato, a navegação dela é muito boa. Nenhum streaming conseguiu chegar à navegação da Netflix e à experiência completa que ela dá. Por mais que o algoritmo seja um pouco viciado, assim, você assiste um negócio de true crime, ele começa a jogar um monte de documentário na sua cara. E, às vezes, não. Eu só queria ver esse negócio. Eu paro de jogar esses cadáveres na minha cara. Mas, de todos esses, eu acho que a navegação da Netflix é a melhor. A experiência como um todo, assim, de você escolher um filme, o filme começar e o filme andar inteiro, sem gargalo nenhum. Então, não tenho o que falar. É um catálogo bom, por mais que eu tenha muitas críticas, mas é isso, assim, ele é o gigante do mercado, tem motivos para isso. Eu não dei ideias para nenhum streaming, porque eu sou uma pessoa rígida, mas eu espero que esse episódio tenha sido útil para você que está na dúvida de assinar alguma coisa. A minha recomendação, no geral, sempre é pegue o período de teste ou assina um mês, depois cancela se não gostar. O bom de tudo é que dá para cancelar online, mesmo, não precisa ficar ligando para ninguém, não tem que ficar procurando no site, não é um negócio super escondido. Então, é razoavelmente tranquilo. A minha experiência de cancelar todos esses streamings foi tranquila. É só achar lá o botão e clicar em cancelar. Tem uma pressão psicológica, a Netflix está me mandando e-mail toda semana, desde que eu cancelei, tá. Mas, cancelei, sabe? Para 2022, ainda ficaram alguns streamings para testar, alguns mais de nicho, como o Belas Artes à la carte e o Filmica, esses dois que têm uma proposta parecida com o Mubi e com o Imovision. Além do Star Plus, que chegou faz pouco tempo, e também tem tudo para ser um grande streaming, não sei por que a Disney não juntou, mas, enfim, né? Quem Sou Eu, para adaptar com escolhas empresariais. Tem também outros streamings menores, como o Old Flix, que é de filmes clássicos, e tem o Netmovies, que ele é gratuito, mas com anúncios, e tem o Luke e o FilmFilme, que eu já ouvi falar bastante, mas eu não conheço muito a fundo para saber qual que é a vibe deles. Porém, tenho curiosidade de testar. Talvez esse episódio ganhe uma parte 2, ano que vem, vamos ver, né? Mas por hoje é só. Bom fim de ano, gente. Se cuidem. Não cometam excessos. A pandemia ainda não acabou. E fiquem ligados no nosso Instagram, arroba filme.da.semana, porque o podcast vai estar de férias, mas o conteúdo lá não para. Se vocês quiserem falar com a gente também nesse período ou em qualquer momento da história, pode mandar um e-mail para podcast filmedassemana.com, que também é uma chave pix, caso vocês queiram contribuir com o nosso trabalho de alguma maneira. e agora a gente vai entrar de férias por duas semanas. No dia 8 de janeiro a gente está de volta com a retrospectiva de Melhores Filmes de 2021 e nos próximos programas vão ser retrospectivas. Janeiro vai ser um mês bastante de retrospectiva. Acho que na última semana só que vai ter um conteúdo inédito, entre aspas. Apesar que todo o conteúdo é inédito, né? Porque tem muita coisa que eu assisti e não falei nos outros episódios que eu vou acabar falando de retrospectiva. Então, vamos que vamos. Até ano que vem, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?